Pois bem, para falar sobre as oportunidades criadas pelo IBGE, com vagas temporárias para o Censo 2022, vou conversar agora com Vinícius Felizatti, Jacinto, que é o coordenador censitário. Vinícius, tudo bem contigo? Bom falar desse assunto outra vez, já falávamos no ano passado, mas infelizmente o Censo foi suspenso, né? Sim, exatamente. Boa tarde, Luiz, boa tarde a toda a equipe aí. Estamos novamente fazendo aí a divulgação do processo seletivo do Censo, que foi adiado nesse ano de 2021, onde era para ter ocorrido, por conta de um problema orçamentário que houve ali no governo federal, que acabou tirando algumas verbas que seriam essenciais para o Censo. Agora, com essas verbas garantidas, a gente vai realizá-la em 2022, também acreditamos que sem um grande risco de uma pandemia nos atrapalhar novamente, por conta da vacinação, da terceira dose que está avançando. Então, tudo caminha para que ocorra o Censo e que seja uma boa operação. Porque o Censo, ele é essencialmente presencial, né, Vinícius? Sim, a questão é que é impossível dessa visita porta a porta, porque no Brasil a gente tem muitas localidades afastadas, né, comunidades tradicionais, agrovilas, assentamentos, localidades rurais ali, onde, por exemplo, se essa pesquisa fosse feita apenas por internet, por telefone, a gente não estaria captando toda a realidade ali da população brasileira. Por isso que a gente vai até as casas, tem todo esse trabalho, esse planejamento para que seja feito dessa forma. Bom, Vinícius, são quatro funções, né? Queria que você explicasse, né, cada uma delas, né? E também a remuneração, também a carga horária, um pouco de cada uma delas, das quatro funções, né? Certo, eu vou dar um panorama geral, então, sobre todas as vagas que estão abertas agora. Então, primeiro, a gente tem as vagas de recenseador, abertas aí para Matão e para todos os municípios aqui da região, inclusive Araraquara e tudo mais. Para recenseador em Matão, a gente tem 73 vagas, e para se candidatar a essas vagas, é feita uma prova para qual a pessoa que vai prestar precisa ter nível fundamental, pelo menos completo. O recenseador, ele é aquela pessoa que vai efetivamente realizar a pesquisa, que vai de porta a porta nos domicílios, para fazer entrevista, coletar essas informações. Nesse caso, o recenseador, ele recebe por produtividade, ou seja, pela quantidade de domicílios que ele visitar, de entrevistas que ele realizar. Esse salário varia e pode ser consultado no nosso site por um simulador, onde você coloca o município e mais ou menos quantas entrevistas, quantos domicílios você dará conta de visitar no mês, e aí tem uma estimativa dessa remuneração. Mas eu estava vendo aqui, no mínimo, 25 horas semanais, isso tem que ser cumprido. Exatamente. Você pode trabalhar até mais, normalmente de 25 a 50, que é a ideia que um recenseador visite por volta de 300 domicílios em um mês. Esse seria o ideal. Agente censitário municipal, esse é uma vaga só, né? Isso. Na verdade, o agente censitário municipal e supervisor, eles estão englobados na mesma prova, que é a prova de agente. Então, temos recenseador com 73 vagas para Matão e agente censitário com 8 vagas. Você também precisa fazer uma prova, essa prova exige aí nível médio, e será no mesmo dia de recenseador, dia... Será em fevereiro, vou confirmar a data e já falo, mas serão em períodos diferentes. Então, a pessoa pode fazer recenseador e agente. E aí tem as funções, agente censitário, supervisor e municipal. O municipal, como você falou, é uma vaga, ela será para o primeiro colocado nesse concurso de agente censitário. E aí as outras serão agentes supervisores. O cargo de agente é um cargo administrativo, onde a pessoa vai trabalhar no nosso escritório, coordenando a pesquisa. Cada agente vai ser responsável por um grupo de recenseadores, de pesquisadores, e ele vai garantir com que a pesquisa ocorra da melhor forma. Que todos os domicílios sejam entrevistados, que eventuais problemas sejam resolvidos, que algumas dificuldades sejam solucionadas, e também que não haja fraudes, omissões em questionários e coisas do tipo. O agente municipal, ele ganha um salário maior porque ele tem mais responsabilidade. R$ 2.100,00, né? R$ 2.100,00. Mais vale alimentação e auxílio família, se não me engano. O agente supervisor ganha um salário de R$ 1.700,00. R$ 40.00 semanais, né? Isso. Para ambos os cargos aí, as funções, são 40 horas semanais. São 40 horas, uma rotina fixa ali nos dias úteis. Vinícius, esse trabalho é temporário, né? Tem que se precisar deixar bem claro isso, né? Exatamente. E aí tem uma diferença entre os dois cargos também, né? O cargo de recenseador, ele é para trabalhar somente durante a pesquisa, que vai levar em torno de três meses, que está prevista para ocorrer entre junho a agosto. E o cargo de agente, como ele precisa receber alguns treinamentos e ajudar na montagem do nosso escritório, né? nos municípios e o fechamento da pesquisa também. Então, ele vai trabalhar por um período maior aí de cinco meses. Começa antes e termina depois. Isso, começa antes e termina depois, exatamente. O terceiro cargo que eu havia comentado é o de agente censitário de administração e informática, a CAI, que a gente chama. É um cargo de uma pessoa que também vai ficar junto ali com os agentes, só que ela vai ser responsável pela parte de informática, então, por resolver ali problemas eventuais que ocorram no sistema, internet, computadores, celulares e coisas do tipo. Para esse cargo, no entanto, a gente só tem três vagas, também é de nível médio e também paga R$ 1.700,00 mais auxílios. Porém, essas três vagas são para trabalhar em Araraquara. As demais são para Matão, porém, essas três de agente são para Araraquara, que é onde vai ser a maior operação aqui na região. Mas nada impede que ele concorra a essa vaga? Nada impede. Inclusive, temos vagas de recenseador e agente também para Araraquara e outros municípios da região, Santa Lúcia, Motuca. Vinícius, então, as inscrições vão até a próxima quarta-feira, é isso? Exatamente, vão até a próxima quarta-feira e depois de inscrito, as pessoas terão até dia 25 para pagar. Dia 25 de janeiro, né? Isso, até dia 25 de janeiro. Faz a inscrição e tem um prazo aí para pagar até dia 25, é isso? Exatamente, se inscreve até quarta-feira, dia 29, por isso é importante que as pessoas se inscrevam, porque esse período é bem curto, já estamos na última semana aí, mas elas têm um período maior para pagar. Vinícius, você como coordenador censitário, como você avalia o impacto da não realização desse censo na data que ele tinha que ser feito lá em 2020? Então, o censo, ele já... O último censo ocorreu em 2010, né? Então, já são 12 anos aí que a gente não tem informações muito atualizadas sobre a realidade brasileira. As informações do censo são muito importantes, porque além de elas serem utilizadas na educação, principalmente, né? Para ensinar como que é o Brasil, quais são as características da nossa população, ela também é muito usada nas faculdades, na pesquisa, para a gente entender, né? Tendências, movimentos aí da população, para o que está caminhando, né? A nossa tendência demográfica, se a gente está crescendo, deixando de crescer, e ela também é muito utilizada para políticas públicas, as informações são valiosíssimas para a gente pensar planos municipais de desenvolvimento, planos estaduais, porque, como eu falo, é a principal pesquisa que fornece dados por município e por regiões dentro desses municípios. Então, você consegue ter informações muito atualizadas e muito detalhadas, por exemplo, de Matão, de São Lourenço, de Santa Lúcia, Américo, de todos esses municípios menores, que normalmente a gente não tem pesquisas ocorrendo dentro deles. Belícias é ainda mais um país, né? tão no tamanho continental que é do Brasil e tão desigual, né? Com as suas características regionais, né? Não dá para ter políticas padrões, né? Elas têm que ser descentralizadas e adaptadas a cada realidade, né? Exatamente. A gente tem um país bastante desigual, de fato, e bastante diverso também, onde estados apresentam tendências populacionais muito diferentes, muito contrastantes com outros. Então, a gente precisa ter essa informação bem coletada e bem estudada também para a gente ver o que está acontecendo atualmente no país. Vinícius, obrigado pelas informações, né? Estamos aqui à disposição para ir atualizando as informações referentes ao censo. O que vamos torcer para que ocorra mesmo dessa vez, né? Sim, dessa vez irá ocorrer, né? A verba já está garantida, muito felizmente. E eu agradeço também, Luiz, e faço um reforço aí para a população de Matão se inscrever, né? Até quarta-feira, porque é uma grande oportunidade aí de trabalhar nessa pesquisa, que é uma experiência que ocorre a cada 10 anos, né? Então, é muito enriquecedor aí para muitas pessoas. Bom, agora o detalhe final. Como fazer inscrição? Certo. Para fazer inscrição, você pode ou entrar no site do IBGE, onde vai ter lá já a parte para se inscrever no concurso. Vale frisar também que quem fez o... se inscreveu no último concurso, que foi cancelado, por conta do problema orçamentário, no site do IBGE também consegue fazer a restituição da taxa. Então, algumas pessoas que se inscreveram no último concurso, estão restituindo a taxa que pagaram para se inscrever nesse. Mas, retomando, né? No site tem todas as informações pertinentes, que é ibge.gov.br. E aí, também tem o site da banca, que vai aplicar os concursos. Lá vai ter o edital, vai ter todas as instruções para se inscrever, que é o FGV. Então, aí você entra no conhecimento.fgv.com.br. Na verdade, conhecimento.fgv.br barra concursos, barra IBGE, PSS 21. FGV.com.br.